Em primeiro lugar, nós temos um clube de Patfeneray, o clube Orion, de igreja de 27 dias. Então, a tarde, nós temos uma sessão de clube normal. Também, a nossa base é a parte de atos cívicos, o primeiro que nós começamos, um clube. O clube aqui tem mais de 30 anos de existência, então, nós enfatizamos na parte física, social, mental e também espiritual. Então, todos os que estão fazendo, nós temos o clube aqui. O que é que acontece com a luna na verdadeira, Xanet? Bom, precisamos, aqui duas semanas, nós estamos saindo de Pachamérica, também nós participamos em um campo rígico, em uma divisão, junto com 42 outros países. Então, nós estamos participando em atividades físicas, espirituais e representando o bonheiro dignamente também. O que é que é preparação? Sim, é preparação, é que é bom, nós estamos muito contentos, nós estamos reacionando, nós estamos trabalhando na parte física e também na parte mental. Últimamente, nós estamos participando em um walk-a-thon de 30 quilômetros, quando nós estamos saindo fora de Slava Nurches e nós acabamos no rincão. Antes de isso, nós estamos chegando ao final, nós estamos nos satisfazos, porque nós estamos muito contentos, mentalmente e físicamente, para o reto que temos em frente na Jamaica. Nós estamos feitos no estadião também, nós estamos em relevo de 100 metros, 150 metros, e diferentes atividades, como o overnight hiking, quando nós estamos fazendo isso, quando nós estamos no ar na noite, quando nós estamos no ar na noite, escuro, nós estamos nos desafios, nós estamos nos preparando, mas mentalmente e físicamente para o que está acontecendo na Jamaica. O que é importante para um homem que tem um clube, tipo de packed símbolo que temos em conta do popular, aisha que temos um clube de packedaliação, gente tem um clube de Ethiopia em se estuda. O clube é muito importante para estudar na Holanda e talvez seja parte de Heimwey ou parte de caminho para se sentir sobreviver. Isso vira menos pedicão, mas o clube é muito importante para sobreviver de vida, para sobreviver de vida. Esse tem algum aspecto, mas não tem diferentes aspectos. Mas sei que o clube é importante e tem muito seu desenvolvimento. Tem uma ou outra maneira que o Pueblo de Boneiro é sostenível? Segura, segura, segura. Tem sentido que a hora que a nossa preparação para a Jamaica, a nossa mesa, a nossa vida de Jamaica, aspectos financeiros, sempre tem um eixo de se cooperar com o nosso aspecto financeiro, sempre vou pôr se botar em uma instância, por exemplo, que vou ter em qualquer obra de caridade, que vou ter para a nossa obra de raci, ou se vou ter em uma atividade física, ou que vou ter para a nossa obra de raci, porque também sempre vou pôr acerca da nossa organização. de tal maneira como a gente está aportando o nosso clube de Patianderei.